Noites passei, tão tristes e frias À espera de alguém pra me consolar Sozinho no escuro, perdido em meus sonhos Quando sua luz me veio iluminar E assim, Jesus meu Senhor Com sua luz me iluminou E agora tão só não andarei Jamais Com as ondas no mar Perdidas nas águas Sei que assim seria meu fim Mas agora eu sinto Que estou voltando Pra casa de amor Do meu bom Senhor E assim, Jesus meu Senhor Com sua luz me transformou E agora tão só não estarei Jamais Nada pode estar errado Se tenho teu amor Jesus Iluminou meu viver Amém Amém Ale Amém Tchau, tchau. E assim Jesus, meu Senhor, com Sua luz me transformou E agora tão só não estarei Jamais nada pode estar errado Se tenho Teu amor Jesus Iluminou meu viver Amém 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 Amém